Ora viva ai pessoal! Sejam todos bem vindos aqui à live dos Games Fix! Muito obrigado e pelo vosso carinho! Chegamos aos 700 e eles sempre a subirem! Ora vamos que vamos! Aqui é o nosso campeonato Brasileiro! Palmeiras Atlético! Ora vamos que vamos! Vamos que vamos! Primeiro division! Aí está! Nosso Gabriel Jesus lá no ataque! Aqui vamos que vamos! A gente consegue ganhar aqui o Atlético! Aqui está o Gabriel Jesus! Ah, Zey! Ah, ai! Oposto! Epá! Gás tem pegá-lo! Gás tem pegá-lo! Epá! Gás joga muito! Epá! Até se esqueceu da bola e tudo! Bom homem! Então Zé! Então Zé! Então! Coisa ta complicada! Coisa ta complicada tá! Mas isto! Isto! Oh cara! Isso! Não passei! Tá perigoso o jogo! Tá perigoso! Ah! Isso! Essa! 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 O que mais podia ser? Jesus! Show de bola cara! Show de bola Jesus cara! Assim sim cara! Com Jesus na equipa! Eles estão sendo colocados por alguma pressão! Eu só pensei que isto sempre seria um erro! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Um zero! Show de bola cara! Show de bola! Show de bola! Apenalte! 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 Vermelho! Apenalte! O que é que vai marcar não! O Guedes! O Guedes! O Guedes! Não! Não! É o Jesus! Jesus! Aí está Jesus! GOLA! É o bis do Jesus! GOLA! Tiraço cara! Sim! Pode-se 44 minutos! Melhor a altura de matar um golo! Show de bola! A dominar! Palmeiras a dominar! Com o pão completo! E vamos para o intervalo! Dois! Jesus! Palmeiras! Atlético! Zero! Está a porcentagem! 57! 43! Show de bola! Não é cara? Vamos que vamos! Até ganham medo agora! Até ganham medo! Né cara? Ó! Onde é que queres? Onde é que queres? Onde é que queres? Onde é que queres? O Tiraço! Tiraço cara! O Guedes! Né? Esta me dá hipótese! É GOLA! 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 Guedes! Alguém da Guedes! A senhora! Está Guedes a fazer o troceio gol para Palmeiras! Ah! Não é confortável já! Mas! A vantagem já é considerável! Não é? Sim! Não tem nada a ver a equipe do Palmeiras! Achei! Que tal de Palmeiras não é? Isto! Ai! Eiei! Acendo e acendo! Mas não foi! Apanha! Apanha essa! Apanha essa! Apanha! Anda para baixo! Anda para baixo! Isso! Ah, seu banana Tira a balde, tira a balde Boa, 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 boa Boa, Manuel Fala mais devagar, senão o pessoal não percebe Fala, vai, vai Está, está Guedes outra vez Cala, e cala Guedes Guedes Formil 4 a 0, show de bola 2 a 2 empatados Jesus e Guedes Vamos ver quem leva a melhor Jesus e Guedes Vai Guedes, vai Guedes Ai, ai, ai Olha a peste da defesa Olha lá, olha lá Não sei como é que é defender Show de bola Mas aqui um golo de cabeça Será, será Ah Olha lá, olha lá 4 a 0, um bom resultado Está, está Ai, ai, ai Jesus Eu queria fazer o ec-trick Mas não está fácil Não está fácil Eles não estão a dar hipóteses Vai, Jesus Vai, 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 vai Jesus Vai, Jesus Será que alguém leva o ec-trick hoje Ou não Vamos a ver Tudo é possível Tudo é possível Ai, a grande defesa Sim senhora Ai, passa, passa, passa Ah, que era uma jogada De uma extra Pá Jesus Merecia golo Esta Merecia golo Passa, passa Aí está Aí está Aí está Aí está Aí está Aí 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 Gol 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 Gendes Gol Gol De Gendes Show de bola Cara Meu Deus Que loucura aqui no estádio 5 a 0 Vocês até ganham medo Anda dupla Palmeiras Tem ainda Aquele Guedes À frente Jesus Vai lá Vai lá Jesus Vai Jesus Vai Vai Jesus Vai Apá 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 É Apá Vocês Bananas Apá Bom jogo Sim senhora Gostei Gostei 5 a 0 Vai haver festa Vai haver festa no balneário Quase a ter Pessoal Quase a ter Vai haver festa no balneário Três golos Ah Sim senhora Assim está Em 5 a 0 100% de posse 16 tentativas de golo Marcamos 5 Não está mal Não está mal Não está mal Espero que tenham gostado Está a festa no balneário Primeira de esperar Máxima vitória Sem mais Límpa dúvidas Do Palmeiras E estamos em primário Empatados ali com o Fluminense Vamos a ver Fluminense Vamos a ver ali o Fluminense Em que lugar Depois dos jogos todos Quem é que fica em primário Sim filha Já vai Eita Eita Em primeiro lugar Palmeiras 4 pontos Caso vocês não tenham reparado A pontuação está 1 ponto por empate E 2 pontos por vitória Show de bola A pontuação está Para o modo antigo Acho mais interessante E vamos fazer assim Estamos com 4 pontos Estamos em primário Empatados aí com o Fluminense Flamengo e São Paulo E Atlético do Pará Se não me engano Então espero que tenham gostado Aqui da nossa Jogatina Não se esqueça De dar aquele likezinho Partilhar se puder Beijinhos e abraços Fui Tchau Tchau Tchau